Bafalir, município Liqueça, autoridade município Liqueça realiza encontro, linha ministriais, ou diretiva ricas, equipa taxa for prevenção COVID-19. Autoridade município Liqueça, quarta-feira, realiza encontro, ou diretores linhas ministriais, PNTL, FFDTL, no Conselho Veterano e Salão Administração Municipal de Liqueça. Administrador município Liqueça, Pedro Paulo Gomes Ateten, equipa taxa for durante não existe, só que ela funciona. Não é minha parte livre, ricas entidades competentes roto, autoridade ricas equipa não é o serviço ou efetivo para a luta contra a COVID-19. A gente tem que criar taxa for, e tem que ver que força, a força na parte de comunicação, na parte, a gente reforça taxa for, e tem que ver direitamente, a relação a ver que é criativo, positivo, e, ali, tem que ver informação, declaro, com o que é criativo, com o que é criativo, e há 23 ciclos, 134 aldeias, e, na parte, a gente reforça, a força na parte de linhas coordenação do Ministério do Ministério, e, na parte, a gente reforça, 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 secretaria do equipa taxa forçada, e, se monta a administração municipal de Liqueça, e, se lidera, se, administradora, município Rasi. José Sorenceluc, representante conselho veterano município Liqueça, Emilio Barreto, afirma iniciativa para o administrador Foti importante para a situação na vida da União Timor-Leste, a Soro. A iniciativa, que é a taxa forçada, não tem que fazer, o serviço a muito, indica claro, ali, na administração, não devemos mover a taxa forçada para o serviço a muito, para que a força está, para que tenha a saúde, a segurança, a segurança, a segurança, a segurança, a segurança, a segurança, e a segurança. Se, lá, a informação, a informação, a comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade, não tem que fazer, 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 mas, não tem que fazer, mas, não tem que fazer, entretanto, equipa taxa forçada, composto, administrador municipal, administrador posto administrativo, Sira, representantes, Rússi Linhas Ministriais, PNTL, no FFDTL, Rússi, município Liqueça, Stanislau Manuel Barreto, TTL.